Olá, meu nome é Jean Carla e hoje nós vamos falar sobre duas palavras que podem significar muito em inglês. Eu vou te ajudar a fugir da palavra very, principalmente se você precisa escrever um artigo ou uma redação que é usar um inglês mais avançado na sua conversação. Então, eu vou te recomendar usar essas duas palavras. Mas antes disso, eu quero te convidar para se inscrever no canal e comentar aqui quais os tipos de conteúdo você gostaria de ver por aqui. Todas as quartas-feiras eu faço lives voltadas para leitura em inglês, aumento de vocabulário e também pronúncia. A primeira palavra que nós vamos ver é highly. Highly é usado com adjetivos no sentido mais positivo ou também com palavras que indiquem probabilidade. Então, as combinações comuns ou collocations são, no caso de palavras que indicam probabilidade, a palavra unlikely, highly unlikely, quer dizer, muito improvável. Unusual também é outra palavra muito comum de ser usada junto com highly. Highly unusual, que é uma palavra que indica um pouco de frequência, de probabilidade, mas que envolve uma frequência. Então, muito incomum, ou seja, muito raro de acontecer. Então, se você quer falar que algo é muito raro de acontecer, que não acontece normalmente, você usa a palavra unusual, que é justamente o contrário de usual, que é comum, uma coisa usual do dia a dia. Então, highly unusual. Ok, highly unusual. Então, agora vamos combinar com os adjetivos que dão uma ideia mais positiva. Highly profitable, que quer dizer muito lucrativo. Highly successful. Be highly successful. Muito bem sucedido. Por exemplo, na frase, a highly successful experiment. Um experimento muito bem sucedido, que teve muito sucesso. Highly recommended, quer dizer muito recomendado. Highly competitive, muito competitivo. Então, agora você já sabe como variar e uso muito com highly. Agora, a pergunta que você deve estar se fazendo. Eu ainda posso continuar usando very? Pode. Em muitas dessas palavras, o very pode ser combinado. Very competitive, very profitable, very unusual. Mas se você quer escalar o seu inglês um pouquinho mais, para um inglês um pouco mais elaborado e avançado, use highly. A próxima palavra é strongly. Strongly. Vamos pronunciar. Strong, strong. Esse tr vai virar um tr. Strongly. Strongly também significa muito. É usado com verbos. Com o verbo recomendar, por exemplo. Eu recomendo muito este filme. I strongly recommend this movie. I would strongly recommend. Eu concordo muito com você. I strongly agree. Eu acredito muito nisso. I strongly believe in that. Eu quero sugerir muito uma coisa para você. I strongly suggest. I strongly suggest that restaurant. Bom, é isso. São essas duas palavras que vão enriquecer muito o seu vocabulário. Tanto na escrita, quanto na conversação. E se você está buscando um curso de pronúncia, para melhorar a sua pronúncia, dominar a pronúncia e acabar com aqueles errinhos cometidos por falantes brasileiros do inglês, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo ou no comentário. Você vai encontrar links para os cursos de pronúncia clear e também para o curso de inglês instrumental. E também para a minha mentoria, se é o caso de você precisar de um acompanhamento mais de perto para levar o seu inglês para um próximo nível. Até o próximo vídeo. See you in the next video. E até o próximo vídeo.